Com uma série de investimentos feitos no setor de diagnóstico por imagens do Complexo Hospitalar Regional de Cacoal, a Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, tem buscado garantir e facilitar aos pacientes da Rede Estadual de Saúde o acesso a exames como mamografia, radiodiagnóstico e ultrassonografia. Recentemente, o governo do estado adquiriu um mamógrafo digital com coleta de biópsia para que os pacientes possam fazer o exame na própria unidade hospitalar. O mamógrafo digital é equipado com um braço geratório, acoplado a um conjunto de tubos de raio-x, painel de controle e estereotaxia. Um aparelho especial que permite a biópsia orientada por radiografia. Além disso, oferece total proteção radiológica para o operador. A expectativa a partir de agora é de que sejam realizados até 16 exames de mamografia por semana no Hospital Regional de Cacoal.